E a situação dos venezuelanos e indígenas que estão aqui na cidade tem preocupado as secretarias de assistência social e direitos humanos da prefeitura e do estado. As mulheres costumam levar as crianças para as ruas para pedir esmolas, o que é crime aqui no Brasil. No entorno do mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, elas são pelo menos cinco. Ficam sentadas com as crianças à espera de esmolas. Essas imagens foram feitas hoje pela manhã. Quando uma delas percebeu que era filmada, entrou para o mercado. Usar crianças para pedir esmolas nas ruas é crime no Brasil. Isso tem preocupado as secretarias de direitos humanos e assistência social. A prática, especialmente das mulheres, é de pedinte, é de mendicância, sempre se valendo das crianças como forma de chamar a atenção da população para a concessão da esmola e preferencialmente em dinheiro. No fim de semana, conselheiros tutelares tentaram levar mães e crianças que ficam na rodoviária para abrigos, mas chegaram a se desentender com as assistentes sociais. É desumano a situação que essas crianças estão vivendo aqui. No chão, deitada, descalça, sem higiene nenhuma, fazendo necessidades ali atrás mesmo. Vocês queriam levar as crianças, é isso? A gente tem que fazer o que é de direito, nós vamos ter que retirar essas crianças daqui e colocar no lugar seguro. Os venezuelanos entraram no país com o visto de turista que dá a eles o direito de ficar no Brasil por 30 dias. Mas a maioria deu entrada no pedido de refúgio e enquanto ele é analisado, os imigrantes podem permanecer. Pela legislação brasileira, de um lado é crime utilizar crianças para a prática da mendicância, por outro lado também não tem instituição que possa substituir o cuidado, mesmo que mínimo, das famílias dessas crianças. A Prefeitura e o Estado estudam o que fazer. Uma reunião foi realizada hoje e foi cogitada a possibilidade de levá-los para um ginásio esportivo. Mas isso não resolveria todos os problemas. Se nós vamos providenciar um abrigamento provisório para essas famílias, mas até que ponto a gente pode impedir a atividade da mendicância que hoje é executada por esse grupo nas ruas de Manaus? Até que ponto a gente pode continuar alimentando essa prática onde as crianças verdadeiramente são os chamariz para que essas famílias tenham um resultado financeiro lucrativo? O cônsul da Venezuela no Amazonas participou da reunião e disse que vai tentar convencer os venezuelanos a voltarem para o país vizinho e até pagar algumas passagens. Uma reunião com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal vai ser realizada nos próximos dias. 21 pessoas foram presas neste fim de semana quando tentavam entrar com drogas, celulares, em presídios aqui da capital. Vários objetos também foram apreendidos. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. As apreensões ocorreram no último sábado e neste domingo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o número é sete vezes acima da média de três apreensões feitas por cada final de semana. Aqui na unidade prisional do Puraquequara, na zona leste da capital, houve o maior número de registros, com dez flagrantes. O último deles foi na manhã deste domingo, quando uma mulher identificada como Kelly Lima Valentim foi flagrada no procedimento de revista, quando tentava passar com 100 gramas de drogas e 100 reais em dinheiro. No complexo penitenciário Anísio Jobim, no quilômetro 8 da BR-174, cinco pessoas foram presas, tentando passar com material ilícito. A unidade prisional é a mesma, onde aconteceu o massacre no dia 1º de janeiro deste ano e que terminou na morte de 56 detentos. O compagem já tinha passado por uma varredura feita pelas Forças Armadas no início deste mês, onde os militares encontraram dois rádios transmissores, 27 celulares, 45 barras de ferro, 46 facas, 11 facões e 21 estoques. No centro de detenção provisória masculino, quatro pessoas também foram detidas, tentando passar com material ilícito. Já na penitenciária feminina e no centro de detenção provisória feminino, também na BR-174, outras duas pessoas foram presas. Ao todo, foram apreendidos três celulares, R$ 300, além de carregadores e chips para celulares. A CEAP divulgou que das 21 pessoas presas, apenas seis foram levadas aos distritos integrados de polícia aqui da capital para prestarem esclarecimentos. Todas as pessoas que foram detidas nesse fim de semana tiveram autorização de visita suspensa por 30 dias pela CEAP. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. E cinco pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. No quilômetro 27, um táxi bateu em um carro de passeio. Três pessoas ficaram feridas. O motorista do táxi ficou preso nas ferragens e teve que ser retirado pelo corpo de bombeiros. Ele sofreu fraturas nas pernas e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Já o motorista do outro carro e uma passageira foram atendidos em Iranduba. O quadro de saúde dos três é estável. No quilômetro 8, também da M070, uma picape bateu em uma moto. Duas pessoas que estavam na motocicleta foram arremessadas na pista antes do veículo pegar fogo. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e levadas a um pronto-socorro em Manaus. Uma delas com fratura no braço. Dois irmãos foram executados em autazes. Eles foram amarrados e torturados, segundo a polícia. João Lucas Souza Menezes, de 23 anos, e David Souza Menezes, de 20, foram encontrados na casa onde moravam, em autazes. A suspeita da polícia é que os irmãos tenham sido mortos por engano e que o alvo dos bandidos seria um terceiro irmão que pode estar envolvido com o tráfico de drogas. O caso é investigado. A seguir, dois anos depois do crime em familiares, da soldado Deuziane ainda esperam pelo julgamento do caso. E ainda especialistas em finanças pedem cautela aos trabalhadores que vão sacar o FGTS daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.